Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou mostrar a instalação do protetor de cá, que é educar. Espero que seja útil aí pra vocês. Entre outras bagunças, tá aqui o protetor de cárter. Vamos ver se ele instala fácil aí, como é que é o processo. Compartilhar aí com vocês. Então tá aí o protetor de cárter, ele é dessa marca DHF. Deixa eu dar uma foto aqui pra vocês conseguirem ver as especificações. Então, esse modelo. Veio com alguns parafusos aqui, que eu vou descobrir pra onde que é pra colocar. Bom, vamos tentar montar, vamos ver como é que se coloca no carro ali. Vou fazer um estudo e depois eu explico pra vocês aí. Mas é, parece ser bem bom, até bem grossinho. Não é que nem o do Gol, por exemplo, não é que nem o da Brasília, que tá lá atrás. Mas, parece ser bom. Vamos ver onde é que vai ser a fixação dele, só pra entender se realmente é bem útil esse protetor. Deixa eu mostrar pra vocês aqui então. Vai ficar preso nesse, um desses parafusos aqui, depois eu vou ver qual deles é. Não tenho certeza ainda. Do lado de cá. Aqui em algum desses. Não sei bem, eu também vou ver no momento que botar ele na parte de trás. Na parte da frente. Na parte da frente ele vai ficar preso aqui no... Nesse suporte do... Do radiador. Vou mostrar mais de longe aqui. Aqui nesse suporte do radiador. E nesse outro suporte do radiador aqui, ó. Debaixo. Soltei aqui e vi que tinha algumas coisas já... Meio quebradas, meio soltas. Vou aproveitar pra dar uma fixada nisso aqui. Mas nesse outro aqui, pelo que ele vai apoiar também. Verdade é que se bater esse protetor de carro, deram chance de arregaçar o carro. De entortar aqui o radiador, coisas é... Bem grande, na verdade. Estranha, porque ele não vai muito... Na estrutura do carro, mas é porque... Aqui na frente, realmente, o carro não tem muita estrutura. Deixa eu mostrar, ó. Ah, tive que tirar o para-choque pra facilitar só. Não sei se vocês vão precisar fazer isso também. E... Bom. Tô com as ajudantes aqui. Vamos seguir aí. Feito a instalação, então, do protetor de carter. Na prática não foi tão difícil. Eu achei que talvez fosse dar mais trabalho essa parte da frente aqui. Mas... Mas... Até que não. Aqui eu tive que convencer um pouco a entrar. Tive que dar uma... Eu primeiro passei um parafuso, coloquei um parafuso passante aqui, que passasse por dentro dessa... Dessas porcas. Dei um aperto pra... Pra conformar, digamos, essa chapa no formato aqui. Depois disso, usei o próprio parafuso. Olhando o carro de frente, ó. É o parafuso da direita. Tem dois aqui. Coloquei no parafuso da direita. Tá difícil tremendo, né? Vamos lá. Aí. Tem um parafuso da direita. Aqui do outro lado. Coloquei aqui nessa... Tem essa barra. Eita, não tá querendo focar. Tem essa barra aqui embaixo, que é onde o... Que vem daqui. Já vem daqui, ó. Faz a volta. É uma barra de metal. Onde o... O radiador fica... Fixado, então... O segundo ficou aqui. Vou mostrar aqui atrás. Aqui atrás. Usei o parafuso que tinha no carro já. É o parafuso que... Deixa eu ver. Isso aqui é o suporte traseiro do motor. Suporte... Anti-rolagem. Que eles chamam, mas enfim. Esse aqui é um parafuso 18. Soltei ele aqui. Não teve problema. Não precisei calçar o motor. Porque essa travessa... Se vocês olharem aqui. Essa travessa fica sempre apoiada aqui na... Nessa estrutura aqui do... Da suspensão... No... No chassi inferior da suspensão dianteira aqui. Então só soltei ela. Coloquei ali, passei o parafuso. E do outro lado... Aqui... Eu usei um parafuso que acompanhou no kit aí. Parafuso, arruela e porca. Parafuso e arruela 17. Já tinha o furo ali. Uma provisão, não sei exatamente do que. Não sei o que que... Talvez alguma... Não sei se estabilizadora... Enfim, não sei dizer. Sei que usei já um furo pré-existente ali. Bem tranquilo. E primeiro... Coloquei todos os parafusos, né? Coloquei aquele parafuso, encostei... Deixei a porta encostada antes de apertar. Aqui a mesma coisa. Aqui também. E ali também. Depois disso eu alinhei. Dei uma conferida se... Se não ia ficar batendo em nada, né? Então ficou com o espaço certinho. Que eu tive que dar uma... Uma convencida leve aqui nesse braço. Aí pro lugar. Mas fora isso foi bem tranquilo. Tá? Eu acho até que... Acho até que daria pra fazer com o para-choque no lugar. Mas... Assim ficou bem melhor a visualização. Então... Vai muito de vocês. Talvez se eu fosse fazer novamente, agora que eu já tenho uma noção de como fazer. Eu não ia tirar o para-choque. Mas facilitou retirar ele aí. Então fica a critério de vocês. Se vocês vão tirar ou não. Olha! Ficou bom. No geral ficou bom. Vamos ver quando o carro estiver no chão. Quanto de... De... De espaço aqui que eu vou ter entre o protetor de cárter e o chão. Pra ter uma ideia. Tá? Mas... A gente não vai baixar muito. Olha ali onde é que tá o cárter agora. Deixa eu colocar aqui o celular. É... Baixou uns 5 centímetros. Então vamos ver. Como é que vai ficar isso aí. Qualquer coisa eu dou mais uma conformada aqui no... Nas barras. Se for necessário. Mas... Por hora eu vou deixar assim mesmo. Só vou montar tudo de novo. E é isso aí. Valeu por quem acompanha o canal. Se gostaram do vídeo. Deem joinha aí. Inscrevam-se no canal. Se não gostaram do vídeo. Me digam por quê. Senão fica difícil de melhorar. E até a próxima. Grande abraço aí pessoal. E até a próxima.